E foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina o projeto de lei que autoriza o funcionamento 24 horas para os clubes de tiro do Estado. A proposta ainda vai ser analisada pela Comissão de Segurança Pública. A ideia é retirar o limite atual de horário, que é das 6 horas da manhã às 10 da noite. Esse limite está em vigor desde julho do ano passado, com decisão que vem de Brasília. O projeto também elimina a exigência de distância mínima entre clubes de tiro e outras atividades. A proposta foi aprovada com a justificativa de flexibilizar a prática do esporte olímpico no Estado, que é muito forte no Brasil, um dos maiores da América Latina, e tem de fato prejudicado por meio de portaria, que vem da Presidência da República, a atividade econômica e a prática do esporte por si só. Tomara que avance.